A crise internacional mexe no crédito oferecido ao brasileiro. O juro cobrado no crédito pessoal já é o maior dos últimos cinco anos. E a taxa varia de banco para banco. Por isso, é bom fazer bem as contas na hora de tomar um empréstimo ou entrar no cheque especial. Em alguns casos, quem faz o financiamento paga só de juros duas vezes e meia a mais do que pegou o emprestado. Doralice acaba de fechar negócio. Recorreu a uma financeira para um empréstimo. Vai pagar em oito vezes. Precisava de dinheiro na mão. Para poder ajudar a pessoa que está realmente necessitada. Está doente. Está doente. Os juros que Doralice vai pagar são os maiores dos últimos cinco anos. Segundo a Fundação Procon de São Paulo, a taxa média do empréstimo pessoal atingiu em outubro 6,04% ao mês. Foi a sétima alta consecutiva. Alguns bancos captam recursos no exterior e o dinheiro escasso por lá acaba chegando mais caro aqui. Mas além disso, existem outros fatores menos racionais, segundo especialistas, que também influenciam. Por não estar vinculado a nenhuma garantia, o crédito direto ao consumidor seria mais sensível à chamada crise de confiança que afeta o mundo. Para este economista da Fundação Getúlio Vargas, os bancos estariam se prevenindo de algo desconhecido que ainda está por vir. Uma razão inicial é que tem um certo efeito psicológico de um temor de que aumente a inadimplência aqui no Brasil. Esse aumento de inadimplência pode decorrer, por exemplo, de uma possível recessão ou possível diminuição da atividade econômica nos próximos meses, como efeito da crise internacional. O consumidor precisa estar atento porque as taxas de juros variam de um banco para o outro, assim como as exigências para conceder o empréstimo. Segundo o levantamento do Procon, o banco real é o que pratica a maior taxa, 7,95% ao mês. No empréstimo de R$ 1.500,00 em 12 meses, o consumidor vai pagar mais de R$ 2.380,00 só de juros. O crédito mais barato é o da Caixa Econômica Federal, 4,49% ao mês. Na mesma simulação, o consumidor pagaria R$ 400,00 a menos de juros. No cheque especial, quem cobra mais juros é o Banco Safra, 11,79%. No Itaú, no Bradesco e no Banco do Brasil, os juros não chegam a 9% ao mês. A Caixa Econômica Federal é a que cobra menos juros no cheque especial, 7,98% ao mês. O economista Rodrigo Delosso recomenda prudência ao consumidor. Se for para tomar um empréstimo agora, recomendo que pense bem se vai tomar esse empréstimo, pense bem nas condições desse empréstimo, porque hoje com uma taxa de juros maior, ele vai pagar naturalmente uma prestação maior. Está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. O problema de crédito, de cheque especial é complicado, porque quem precisa daquele dinheiro ou do produto a ser comprado, a prazo, prefere ignorar a questão do que vai pagar de juros, mas resolver o problema da hora. Com o agravamento, essas pessoas vão mudar o comportamento da crise, o aumento de juros? As pessoas vão ser obrigadas a mudar o comportamento, porque o crédito de agora para frente, por bastante tempo, não vai ser tão fácil e as prestações não serão, no fim das contas, tão interessantes quanto talvez fossem antes. Não há uma diferença muito grande em relação à taxa de juros antes da crise e agora. Elas já subiram, está aí a prova, pesquisa mostra maiores em cinco anos, mas estavam já altíssimas e talvez ainda subam mais um pouco para o consumidor ou fiquem por aí. O que vai ser mais complicado vai ser a redução do prazo de financiamento, a redução do número de prestações, a exigência de entradas maiores e as exigências de garantias melhores. A pessoa vai ter que provar mais que tem a renda, que tem o emprego há mais tempo, que trabalha há mais tempo do que estava sendo até agora, porque vai estar todo mundo ressabiado e todo mundo querendo ser mais cuidadoso na hora de emprestar, o que deve também servir de alerta para quem está tomando o empréstimo. Tem que ser mais cuidadoso, porque inclusive não sabemos como é que vai ficar a economia mais à frente. É possível que o Brasil não sofra tanto quanto o mundo desenvolvido, sim, mas vai haver uma redução pelo menos do ritmo de crescimento e, portanto, gente que tem uma renda X hoje, talvez tenha uma renda X menos alguma coisa amanhã. Tomar muito cuidado mesmo. Agora, muito rapidamente, Zé Paulo, considerando o nosso tempo, o presidente Bush anunciou hoje a primeira parte daquele pacote para socorro ao sistema financeiro. Bolsas, no geral, mundo afora, no mercado parece que está sensível a essas medidas positivamente. A coisa começou a arrefecer um pouco? Olha, as bolsas estão muito sensíveis, estão muito irracionais. E o que aconteceu hoje é mais ou menos previsível. Houve uma euforia excessiva ontem. Hoje tem uma certa acomodação, apesar do anúncio definitivo, concreto, de que também o governo americano vai comprar ações de bancos que nem está sendo feito na Europa. Ou seja, isto é o caminho que se esperava, que se queria, sem entrar nas considerações ideológicas, políticas dessas medidas, para restauração, em parte, da confiança perdida. As bolsas, que refletem os humores mais sensíveis, vão oscilar agora, continuarão oscilando. Não se espere que daqui para frente volte a subir loucamente. e dificilmente também cairão tão forte quando vinham caindo, porque agora é o caminho que todos queriam. Mas está incerto, continuarão incerto. Bom tempo. Obrigada, Zé Paulo. Boa noite. Boa noite.